O susto será grande, aleluia, essa notícia vai mexer com a tua estrutura, eu vejo você olhando para o celular, com a mão na cabeça dizendo Senhor, escuta, hoje é 7 de setembro, dia que Deus palestra com você, tem uma notícia que vai chegar aí, está chegando, está próxima, que vai te causar um espanto, um susto, que você vai sentar para respirar fundo, com o tamanho dessa notícia, escuta isso daqui, 7 de setembro, quinta-feira, aquele que despreza uma benção, a benção se aparta dele, a Bíblia diz, não despreza a profecia para não perder, para não fazer a benção virar maldição, escuta aqui, fica comigo até o final, deixa a tua fé ser maior que a tua prece, coloca teu nome nos comentários que eu vou te revelar tudo, é de arrepiar o corpo teu, eu estou impactado com isso Jeová, eu vou falar tudo, coloca teu nome que eu vou orar para você, pela tua casa, pela tua família, me siga, para eu ser boca de Deus na tua vida e fortaleça o conteúdo do profeta que você assiste, dando o mimo e o coração para impulsionar, cuida da tua vida, você me ajuda a fortalecer o meu conteúdo, Deus vai te surpreender ainda no mês de setembro, o inimigo tentou de todos os jeitos, usando todas as artimanhas e todas as armas para te derrubar, ele não foi bem sucedido e não será, não será, o Senhor é contigo, só que ele balançou a tua fé, ele balançou a tua estrutura, ele balançou o teu emocional, só que Deus me mostra agora para a próxima semana do mês de setembro, chegando uma notícia bombástica na tua mão, uma notícia que vai te impactar, você tem esperado da parte de Deus, escuta isso daqui com atenção, você tem esperado da parte de Deus duas coisas, uma pessoa que te machucou muito e te pediu perdão, você não quer o mal dela, você só quer que ela reconheça que ela te machucou, e você está esperando de Deus também um valor financeiro, essas duas coisas você faz questão de antes de descer para o Senhor viver isso, e você está pedindo a Deus em oração constante, Senhor, que ela reconheça que ela me machucou muito, que ela peça perdão, eu não quero mais nada, só que ela peça perdão para mim, e eu preciso daquela provisão financeira, Deus, eu preciso daquele dinheiro que está bloqueado, e eu vejo agora no mês de setembro, Deus iniciando esses desejos do teu coração, uma notícia chega, e essa notícia vem com duas novidades, vem com duas coisas envolvendo, alguém te pediu perdão, é muito forte, uma pessoa que passou pela tua vida e te machucou demais, essa pessoa vai se retratar, porque ela está sofrendo, viu, está sofrendo e está sofrendo muito, e eu vejo um valor financeiro sendo liberado, sendo creditado, sendo acrescentado na tua conta bancária, e o nome do Senhor será glorificado, porque Deus é Deus de perto e não é Deus de longe, e os mistérios de Deus é para se receber e não para se explicar, essa notícia vem e vem para te alegrar, o susto vai ser grande, porque ainda que você queira, você não espera, essa pessoa vindo te pedir perdão, mas ela virá, e o valor também cairá, toma posse.